Nesta segunda-feira aconteceu em Brasileia o PPA, Plano Plurianual. Vários segmentos da sociedade participaram do evento. A prefeita de Brasileia, Fernanda Sem, pôde mostrar um pouco das ações que já foram realizadas há nove meses. Exatamente, momento muito importante. Nós fizemos um chamamento público em todos os meios de comunicação, chamando a sociedade civil para que viesse participar desse momento que norteia os planos, os rumos da cidade pelos quatro anos, 2018 a 2021. Hoje nós trabalhamos com o plano plurianual elaborado pela gestão passada e é um momento muito importante em que a sociedade civil, das diversas comunidades, hoje aqui está bem representado, sindicatos, conselhos, instituições que vieram atender esse chamado, que eles podem dar oportunidade naquilo que vai ser gerenciado através do orçamento público municipal. Na área da saúde, que vai ser alocado para a saúde, que vai ser alocado para a agricultura, para a infraestrutura, para vários segmentos da cidade. Então é um momento importante, preconizado na lei, e a gente está cumprindo aqui todos os requisitos. Nós fizemos, aproveitamos esse momento e colocamos aqui as ações que nós executamos, esses nove meses de gestão e aqui podemos ouvir, né, que tem escolas, tem unidades representantes da saúde, representantes de bairros, representantes de sindicatos da educação, sindicatos da saúde, a promotoria de justiça, a câmara de vereadores. Então é um momento oportuno para que a gente possa discutir as políticas públicas para o município de Brasileia. Vou conversar aqui com a deputada estadual, Leila Galvão. Deputada, esse é um momento importante, a senhora participando aí do PPA, que é o Plano Plurianual, para o município de Brasileia. Exatamente, é um momento de debate, é um ambiente onde a sociedade tem o direito de participar e é nesse sentido que a Prefeitura de Brasileia fez o chamamento para todos os setores, todos os segmentos da sociedade estarem juntos aqui e decidirem quais as plataformas ou quais os programas mais importantes para atender os interesses da população. Essa audiência, onde se discute o Plano Plurianual, vai resumir e ter um detalhamento e fechamento das ações para os próximos quatro anos, de 2018 a 2021, é uma exigência, inclusive, do sistema público que dá transparência, legitimidade ao processo de administração. Então, quando a gente vem aqui no auditório e percebe que a sociedade atendeu ao convite da Prefeitura, a gente vê que ela também quer acompanhar, quer monitorar, quer decidir junto com a equipe. Então, quero aqui parabenizar a todos os segmentos que estão aqui presentes no auditório, parabenizar a equipe da Prefeitura, também a pessoa da Prefeita e, sobretudo, nos colocar à disposição. Já estive na condição de Prefeito e sei que esse momento de discussão é fundamental para construir juntos realmente essas ações que venham de encontro aos anseios da população. Vamos conversar aqui com o promotor Aurê Ribeiro, aqui da comarca do Ministério Público Estadual. Realmente é um momento importante, estou participando aqui desse Plano Plurianual. Sim, é muito importante trazer o Plano Plurianual para a sociedade. A audiência pública tem essa finalidade, dar legitimidade à Prefeitura com os gastos e, principalmente, a população sabe no que o imposto está sendo gastado, porque tem que reverter para ela o que ela paga de imposto. E ela participando da audiência pública, sabendo onde vai ser gasto, o Plano Plurianual indicando onde vai ser gasto, isso é o mais importante. O encontro aconteceu no Centro Cultural de Brasileia, com a participação dos secretários municipais, assessores, deputada estadual Leila Galvão, Ministério Público e vários segmentos da sociedade. Almi Andrade, para a Rede Pública de Comunicação do Acre.